E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Novamente, estamos aqui para o estudo do livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com muita alegria que retornamos aqui, a fim de continuarmos o estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 10, quer dizer, vamos iniciar o capítulo 10, no último programa nós conseguimos terminar o capítulo 9. Tereza fala muito, ela tem epilepsia falante. Então, nós conseguimos, era um assunto interessante, porque é sobre comida, alimentação. E agora, nós vamos começar o assunto sobre a importância da água na colônia, nosso lar também. A gente faz um raciocínio que o Ulises vem explicando ao André Luiz o funcionamento da colônia. Ele explicou sobre as colônias, a fundação dela, falou da organização de serviços, e logo depois ele foi falando da alimentação na colônia, e agora ele vem falando da água, não é? A importância da água, a questão da sobrevivência. Por que essa linha de raciocínio que o André Luiz coloca? Não é à toa. Ele vem dizendo da necessidade que os espíritos que estão ainda nessa colônia têm de sobreviver. Ué, mas já não morreram? Sim. A questão da morte, a gente já vai desmistificando, claro. É uma continuidade da vida, mas é a questão de sobrevivência. Não como nós aqui, ainda num corpo denso. Mas sim, sobrevivência sim. Sobrevivência de se sentir bem para trabalhar, não é? Então, a importância agora, que ele vai colocar, é da água. Então, o título é No Bosque das Águas. Quem lê o livro a primeira vez, como aconteceu comigo, impressiona. Meu Deus, tem comida agora, vai ter água também? Vai ter cachoeira, vai ter rio? Vai ter o depósito das águas lá para tratamento? Será que tem? Tem sedai. Tem sedai lá? Agora é águas do rio. Agora é águas do rio, né? Na época que eu li era sedai. Tem sedai. E aí, antes da gente iniciar o capítulo que ele vai dizer aqui, ele vai falar várias coisas assim, para muitos ainda novidades, ou coisas que podem surpreender, nós podemos ler no capítulo, vamos nos reportar ao livro A Gênese, de Allan Kardec, no seu capítulo 14, dos fluidos. Aí, no seu capítulo 14, no item 13, Kardec coloca a ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas. Então, tudo isso que nós estamos lendo é baseado em criações fluídicas. Os espíritos criam as coisas através do fluido. Que fluido é esse? Fluido cósmico universal, que existe em toda parte. E aí ele diz assim... Que Paulo falava, o hálito divino. Isso, o hálito divino, exatamente. Vivemos e nos movemos no ato divino. No hálito divino, não é? Isso. Isso, muito bom, isso mesmo. E Kardec coloca assim no item 13. Vamos ler o 13. Os fluidos espirituais são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. O elemento de onde eles tiram os materiais sobre o que operam. E ele continua... O meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível. Então, essa questão da alimentação, que nós vimos no capítulo anterior, e agora nós vamos começar a ver a água, são criações que escapam a nossa sensibilidade, porque não são matérias tangíveis por nós. E no item 14, ele diz assim, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Que é o que nós fazemos aqui. Quando nós queremos construir alguma coisa, nós vamos empregar o que? O pensamento primeiro e a nossa vontade de fazer. Mas foi pensado antes, foi idealizado antes. Mas aí, para a nossa situação, nossa matéria grosseira, condensada, nós temos a argamassa, temos o barro para fazer o tijolo e etc. Então, nós usamos a matéria nossa daqui. Ele continua o raciocínio. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, quer dizer, juntam, combinam ou dispersam. E aí, quando ele fala isso, nós podemos recortar diretamente a água. O que é a água? O que é uma molécula de água? O que é uma molécula? É a menor partícula de uma substância. Então, a gente pega uma molécula de água, uma menor partícula. O que ela tem? Duas moléculas de hidrogênio e um átomo de oxigênio. H2O. Que é o famoso H2O. Que não é aquele refrigerante, não. Aquilo não é água. Aquilo é refrigerante. Então, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. E nada mais é do que ele está falando aqui de uma aglomeração. Então, foi feita uma aglomeração e tem a água. Nós temos a nossa água aqui e nós temos a água no plano espiritual que é pela vontade deles que se formou. Pronto. Resolvido o problema da questão de se impressionar porque aqui tem água no plano espiritual. E tem. Agora, se você quiser acreditar ou não, aí tudo bem. Aí é de cada um. Então, vamos iniciar o capítulo. Se for só a título de a gente fazer uma entrada nesse raciocínio, que o que é? É a grande oficina e o laboratório da vida espiritual. Que tem muito bem detalhado também, gente, no livro dos médiuns. O laboratório do mundo invisível. A Kardec coloca vários exemplos ali. Mas vamos lá, né, Tereza? No bosque das águas. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lises convidou. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa instância de transição. Ele diz aqui instância de transição. A gente já lembrou em outros programas que a colônia nosso lar é o abrigo para aqueles espíritos que precisam reencarnar na Terra, principalmente. Tem que voltar para a Terra. Só uma uma percentagem ínfima de habitantes é que vai conseguir habitar outras esferas superiores. mas a maioria vai ter que reencarnar. Por isso que ela é de transição. Ela não é alguma coisa já uma morada fixa. Todo mundo que fica lá vai ficar lá vamos dizer assim para sempre. Só vai sair de lá em missão. Não é isso. Todos que habitam o nosso lar e vão necessitar reencarnar. Vão necessitar voltar a receber um corpo de carne porque estão ainda em evolução estão ainda em aprendizado. Então muitos de nós poderemos ter vindo de nosso lar ou de outra colônia parecida ou de algum posto de socorro também. Nós somos sempre tutelados de alguma colônia de algum posto de socorro de algum lugar. De alguma colônia até algum lugar das trevas. A gente pode realmente alguns de nós ter saído de colônias que são realmente localizadas nas trevas. Um lugar muito pesado muito desequilibrado. Mas nós temos sempre uma ligação com algum lugar. Ninguém está ao desamparo na criação divina. E essa questão da transição que a Tereza está colocando é quase todos nós em humanidade essa necessidade. No livro Obreiros da Vida Eterna também da psicografia de Francisco Canto Xavier também ditado por André Luiz Obreiros da Vida Eterna um personagem chamado Asclep que está ali no livro é um espírito de alta envergadura que vem a nosso lar fazer uma palestra educativa que tem sempre. Como o governador no capítulo passado nós vimos que ele pede auxílio para esclarecimento essas visitas esse intercâmbio existe sempre entre as colônias do nosso lar é o exemplo que nos dá isso. É no capítulo qual? Capítulo 3. É o 3? O Visitante Sublime não é isso o título? Sublime Visitante Sublime Visitante é isso mesmo a mesma coisa. Então ele vem e o Asclep vem e ele vem fazer uma palestra vem educativo e tal e o André Luiz só que a materialização dele para se fazer visto pelos habitantes ali da colônia parece que é no busto não é para cima não é o corpo inteiro e precisa de vários médios médios para doar fluido para aquele porque é muito sutil e o André Luiz vê muita luz muito brilho e ele fala assim ele questiona mas essa é a mais alta evolução do universo? Da Terra? Da Terra? Ele pergunta assim fica maravilhado e aí o o instrutor fala para ele não ele ele ainda é um espírito ligado à Terra as esferas da Terra as esferas da Terra porque tem as esferas nosso lar está na periferia do umbral e tem as outras esferas mais superiores e tem as mais inferiores como a Tereza colocou das trevas e tem as mais superiores e esse personagem do Asclep é ligado às mais superiores às mais sublimes ligadas à Terra ainda e ele coloca assim só para a gente colocar nessa questão do raciocínio de transição ele coloca assim que ele pode reencarnar esses espíritos como ele reencarnam na Terra numa média ele botou uma média numa data fixa de 800 em 800 anos se quiser quer dizer na questão de não há necessidade dele engarnar ainda são esses tipos de espíritos mas geralmente eles vêm geralmente não eles vêm sempre para nos auxiliar no caso por exemplo doutor Bezerra de Menezes quando completou 50 anos de trabalho no plano espiritual foi feita uma reunião e ele já foi permitido ele ascender a mundos superiores para encarnar e ele pede a Maria que não que ele continuasse aqui no trabalho enquanto houvesse lágrimas sendo derramadas aqui na Terra a opção dele só que quando o espírito atinge uma elevação como o doutor Bezerra como o Asclep e outros a vontade dele é a vontade de Deus é de Jesus também coincide e já sabem fazer quando Jesus fala que é a vontade de Jesus coincidindo com Deus quando ele fala eu e o Pai somos um nessa questão da afinidade que não é ainda nossa então esses espíritos também no final das contas eles encarnam mas para nos ajudar é o caso Paulo falava isso não sou eu mais que vivo mas é o Cristo que vive em mim mas ele não era Cristo como Jesus quando falou Pai Nosso eu e o Pai somos um é a mesma coisa ele sabe fazer já a vontade de Deus como Paulo já sabia fazer já não sou eu quem vivo é o Cristo que vive em mim e Paulo era Cristo não era mas é a mesma frase porque Paulo já cumpria a vontade de Jesus Cristo quando Jesus diz que eu e o Pai somos um ele não está dizendo que ele é Deus ele está dizendo que ele já cumpre a vontade de Deus integralmente como Madre Teresa dizia eu sou um lápis na mão de Jesus na mão de Deus na mão de Deus o que ele quer eu escrevo como Chico falava eu já não sei quando é eu quando é Emmanuel a interação era tão grande é tanta mas vamos lá continuando continuando pode continuar Ler estamos no terceiro parágrafo do capítulo 10 curiosíssimo acompanhei o enfermo sem vacilar o enfermo o enfermeiro desculpe é o enfermo é ele curiosíssimo acompanhei o enfermeiro sem vacilar olha gente olha o detalhe aqui olha curiosíssimo é bom né o interesse do André Luiz é sensacional é o nosso repórter curiosidade curiosidade é uma virtude não é a questão agora o problema é a intenção porque as vezes você quer ser curioso para saber da vida alheia aí é fofoca aí é fofoca aí está errado ele não ele era curioso exatamente várias situações nós vamos ver isso a curiosidade é uma virtude até porque é por isso que deve ter sido um motivo de ser escolhido para nos reportar a vida no mundo espiritual chegados a extenso ângulo da praça o generoso amigo acrescentou esperemos o aeróbio aí é que ficou legal eu olha o dia é o metrô que voa olha que beleza uma olha quando eu li a primeira vez isso eu gostei um amigo meu falou assim agora você vê é como é que pode né um um metrô que voa aí eu fui pesquisar se porque olha só o livro essa história ela foi o nosso lar foi publicado em 1944 e mais ou menos ele relata a década final de 30 de 30 né 1938 39 ele falava desse metrô que voa só tinha mania fumaça né é aqui no Brasil imagina quando tinha né quando tinha bonde mas na China né na China existe um trem que esse trem né é o Maglev né eu tô rindo gente porque ela anotou no caderno e eu trouxe aqui o computador e eu mostrei pra ela o trem Maglev que tem aqui na China é 431 quilômetros isso e ele ele é ele corre ele fica a uma altura do trilho alguns centímetros isso porque ele é conduzido magneticamente né pelo grafeno você viu isso o grafeno ele é mais flexível que o papel e ao mesmo tempo ele é mais resistente que o carbono olha só que 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 elemento a velocidade ele atinge a velocidade de 430 quilômetros por hora isso por hora o bichinho voa tu já imaginou beleza Campo Grande Bangu Central vai ser em 5 minutos ele faz menos 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 431 entrou você já chegou e tal como nós lemos antes só interrompendo um pouco você falar como nós lemos antes o Ulisses relata o André Luiz é no capítulo 8 isso organização de serviços nós lemos ele diz para o André Luiz que os serviços se aperfeiçoam no nosso lar dia a dia então se essa época com certeza no nosso lar hoje o que deve ter e o que os espíritos dizem para a gente que tudo aqui da terra é cópia imperfeita do mundo espiritual então lógico se lá naquela época tinha já esse metrô que voava né porque é um trem de metrô que voa a gente tem aqui o de superfície que coitado de quem precisa mas tudo bem a China conseguiu captar um pouco essa tecnologia e eles colocaram lá o Maglev que é ele como a gente colocou ele anda sob uma magnetização ele explica aqui o trem Maglev utiliza o princípio da atração e repulsão que se cria entre dois campos magnéticos tanto o trem como as vias possuem potentes eletroímons por isso a repulsão permite que o trem se eleve um centímetro sobre as vias ao mesmo tempo o atrai para que ele possa deslizar com suavidade só que aqui no nosso lado nós vamos ver que são metros que ele se eleva não é centímetros é não porque lá é mais desenvolvido exato a densidade é menor também entendeu mas os átomos gente são os mesmos do universo não muda em qualquer lugar o átomo é átomo mas a nossa tabela periódica é uma do mundo espiritual é outra tem elementos que nós ainda não conhecemos uma vez eu e o Marcos nós pegamos o Uber e um senhor ele fazia Uber mas ele era geólogo e ele disse pra gente eu me esqueci o nome do 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 material que tem na Amazônia que ele falou pra gente que por isso o interesse tão grande não é questão de oxigênio não que estão tão preocupados lógico também né mas é porque ele disse que existe esse mineral na Amazônia que isso vai ser uma revolução quando realmente ele foi explorado então todo mundo agora quer ser dono da Amazônia né mas por enquanto perdeu esse Brasil o dono é Deus o dono é Jesus o governador da terra é Jesus Ismael dirigente do Brasil a gente não anotou né Marco o nome do mineral eu lembro não é bauxita não não é o mineral um nome desconhecido e ele disse que é abundante imagine o que que se pode fazer talvez com esse mineral eu nunca fui nunca tive vontade de ir na China mas agora já deu só pra entrar nesse maglê então olha só o aeróbus é um trem é um metrô que voa simplesmente assim nós já aqui na terra já estamos chegando lá se Deus quiser daqui a pouco o negócio já fica altinho na China é daqui a pouco o povo lá né apesar do olhinho puxado o povo lá é cabiçudo então daqui a pouco né já tem trem voando na China o interessante ele começa o capítulo falando do box das águas vamos ver lá o reservatório da colônia o Lise convida mas ele já dá uma outra informação sobre aeróbus ele já vai dando informações sobre dizendo aqui pra nós o futuro do nosso planeta isso porque é porque quando nós dissemos que os espíritos que é o que os espíritos dizem só abrindo parênteses aqui nós falamos o que os espíritos nós somos papagaio de pirata nós apenas repetimos o que os espíritos estão dizendo quando é achismo nosso nós falamos é a minha opinião é a minha opinião mas os espíritos nos dizem que a cópia as coisas daqui são cópias muitas vezes imperfeitas daquilo que tem no plano espiritual perto da terra porque tem os planos espirituais superiores que a gente imagina o que seja no livro Renúncia aí não tem nem cópia é, não tem nem cópia não tem nem pra copiar no livro Renúncia quem não leu por favor leia porque é um ensinamento ali né um ensinamento cristão ali o tempo todo no livro Renúncia a personagem principal do livro que é Alcione aonde ela estuda a música no plano espiritual na constelação de Sírios o Emmanuel relata um pouquinho ali do que do departamento lá que ela que ela vai ele fala dos portais de tudo que ela vai entrando meu Deus você que é a psicografia do Chico parece que muitas vezes você se concentrando parece que você está vendo a cena né então é de uma beleza que não dá pra é indescritível como os espíritos dizem é indescritível é como os espíritos falaram pra Kardec sobre a música Kardec pergunta sobre a música no plano espiritual música terrena e os espíritos dizem aludes a música da terra é isso não tem comparação meu filho fala pra Kardec se eles ligassem o rádio agora pra escutar as músicas só Jesus então quando ele como que nós estamos colocando quando ele dá essas informações por isso que o espiritismo também gente é o consolador porque nos dá o console e a esperança de dias melhores e a certeza esperança não a certeza de dias melhores né porque quando ele diz isso aqui isso é o futuro porque como a Tereza colocou anteriormente o André Luiz ele psicografou esse livro o Chico ali desculpa psicografou em 40 décadas de 40 o André Luiz dá informações da década de 30 que só tinha bondes maria fumaça puxado a cavalo puxado a burro cavalo principalmente aqui no Brasil né em países desenvolvidos já tinha os trens maiores já tinha já haviam mas ele está nos dando informações do que nós quem lesse o livro naquela época ia achar um absurdo mas hoje nós estamos pegando aqui é isso quem lesse o livro naquela época não não com uma pessoa assim olha daqui a vamos supor 30 daqui a 60 anos vai ter um trem que ele na China ele fica acima da superfície a pessoa ia rir ele vai volitar vai rir a pessoa ia falar assim tá louco tá louco então quando nós lemos isso hoje no século 21 né então nós já se passaram mais de 60 anos nós já lemos depois da obra psicografada e publicada nós já temos a certeza que dias melhores em todos os sentidos virão porque a reportagem que tem aqui sobre o trem magleve que nós lemos aqui na internet um comentário que tem uma das coisas que ele é o custo é muito alto pra poder ter isso em zonas urbanas e tal mas por que que o custo é muito alto porque infelizmente nós ainda né usamos o dinheiro indevidamente né nós tô falando todos nós mas vai chegar o tempo que nosso raciocínio vai melhorar e por isso nós não vamos fazer mais os indivíduos o sentimento o raciocínio depois do sentimento porque depois primeiro vem a conscientização na mente depois vem o sentimento vai melhorar através das encarnações e aí nós não vamos usar mais o dinheiro indevidamente e coisas como esse trem magleve vai ser uma realidade na nossa sociedade com certeza bom é estamos terminando o programa já teria essa falta aproveitar né Marco pra mandar um abraço pro João o Jorge Simões um companheiro nosso né também mandar um abraço ele falou da sogra no outro programa eu da sogra dele agora eu vou falar da minha um abraço dona Malvena fique com Deus um abraço a todos os ouvintes obrigada pela paciência que vocês têm conosco que possamos estar correspondendo a expectativa de vocês quanto ao estudo do livro nosso lar que realmente a gente não consegue extrair tudo mas a gente está fazendo o nosso melhor com carinho pra que todos nós possamos crescer junto em entendimento e principalmente controlar as nossas emoções fiquem com Deus que Deus possa abençoar vossos lares e onde quer que todos nós estejamos que Jesus continue nos abençoando A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio an a a Amém.